A nossa cidade hoje vive em paz Trabalho sincero é assim que se faz Valorizando a família, respeitando o cidadão Enane, prefeito de São Sebastião A bênção de Deus sobre a nossa cidade Enane, prefeito, com fé e humildade Farol vem do povo Enane, Enane de novo Prefeito Enane, o amigo do povo de Deus Prefeito Enane, o amigo do povo de Deus Enane de novo Um homem sincero, guerreiro, valente Amante da nossa cidade Enane é o nome, Enane é respeito Enane é o nosso prefeito A bênção de Deus sobre a nossa cidade A paz, a saúde e a prosperidade Farol vem do povo Enane, Enane de novo Prefeito Enane, o amigo do povo de Deus Prefeito Enane, o amigo do povo de Deus Prefeito Enane, o amigo do povo de Deus Prefeito Enane, o amigo do povo de Deus